A LIDICOM quer reforçar sua presença no mercado brasileiro, em especial na área da segurança cibernética. É um momento muito importante, porque nós estamos vendo esse grande volume de ataques rápidas às empresas e ao próprio governo. Como é que a LIDICOM avalia o seu papel nesse cenário que nós estamos vivendo aqui no mercado brasileiro? Olha, de fato é um cenário interessante. A gente está vivendo um momento diferente de tudo o que aconteceu antes, em termos de segurança. E no Brasil, especificamente, nós estamos tendo um cenário que não é um follow-up do que aconteceu no resto do mundo. De fato, é um cenário inédito. A gente enxerga a posição da LIDICOM como sendo um player estratégico nesse cenário diferenciado que está acontecendo aqui. Nós queremos ser, basicamente, reconhecidos como o principal parceiro estratégico e o mais confiável parceiro estratégico das empresas em termos de cybersecurity no Brasil. Esse é o nosso horizonte, é exatamente aí que nós queremos chegar. Para fazer isso, nós estamos desenvolvendo uma equipe de especialistas. Nós estamos criando uma equipe de especialistas, coisa que a gente já vem fazendo ao longo dos anos. Nós tivemos um incremento grande agora nos últimos dois anos. Nós estamos trabalhando bastante nesse sentido. Trazendo muita gente especializada do mercado, treinando, capacitando pessoas, porque essa é uma das maiores dificuldades desse mercado. A falta de pessoal especializado, de fato. E a gente também incrementou o nosso portfólio bastante com tecnologias que são soluções inovadoras e são soluções líderes de mercado. Essa identificação de soluções inovadoras e soluções líderes é algo que já faz parte do nosso DNA, de como nasceu dessa forma e continua sendo assim até hoje. E quando a gente identifica uma tecnologia dessa e incorpora essas coisas ao nosso portfólio, a gente faz de uma forma em que a gente possa apoiar os nossos clientes em todos os estágios do ciclo de adoção das tecnologias. Ou seja, desde o início do processo, das explicações iniciais, da catequese sobre a tecnologia nova, acho que nós podemos usar esse tipo de palavra porque é parecido com isso. Muitas das vezes a gente precisa mostrar para o mercado e para os nossos clientes que existem formas diferentes de resolver os problemas que estão aí. E a gente faz isso apoiado em determinadas tecnologias e, desta forma, a gente consegue ajudar os clientes desde os estágios iniciais da adoção até colocar as tecnologias e as soluções nos seus ambientes de produção. Isso passa por ser capaz de implementar as tecnologias, ser capaz de prestar suporte técnico a essas tecnologias, ser capaz de ajudar os clientes a evoluir em graus de maturidade na adoção das tecnologias. Então, é um processo bastante complexo, mas do qual a gente tem bastante orgulho, porque nós temos conseguido fazer isso no mercado de forma coerente, constante, com diversas tecnologias que deram muito certo e somos reconhecidos dessa forma pelos nossos clientes. Então, isso é bastante gratificante. Mas quais são as maiores demandas hoje? O que o cliente pede hoje à Ludicom nessa área de segurança cibernética? Olha, eu diria para você que os maiores pedidos estão relacionados à expertise em segurança. Existem os pedidos técnicos que são mais tradicionais, que estão ligados a alguma demanda que normalmente acontece por conta de uma demanda externa. Vou dar um exemplo. A gente passou por vários ciclos onde demandas de mercado geraram necessidades de tecnologias de segurança. No passado, a gente já teve o ciclo gerado pela adoção de compliance com SOX, depois veio o ciclo de PCI, e cada vez que existe um ciclo desses no mercado, acaba havendo necessidade de determinadas tecnologias. E essa foi uma das formas que a gente foi incorporando tecnologias novas ao nosso portfólio. Hoje em dia, esses ciclos, vamos dizer assim, muito focados, eles não existem mais. Hoje em dia, a gente percebe uma demanda mais abrangente em termos de know-how. O que os nossos clientes mais pedem para a Ludicom é que a gente apoie com conhecimento em cyber security. O que eu tenho que proteger? Quais são as ações que eu devo tomar? Como é que eu reajo se eu tiver um incidente de segurança? Como é que eu evito os problemas conhecidos de segurança no meu ambiente? Esse é o tipo de demanda que nós mais temos hoje em dia. Segurança da informação deixou de ser apenas uma questão da TI, que passou a ser uma questão de negócio? Eu entendo que sim, e eu acho que esse entendimento não é só meu, esse entendimento é generalizado no mercado. Outro dia eu estava lendo uma matéria falando sobre o estudo que o SEC americano está fazendo para começar a obrigar as empresas a terem um especialista de cyber security no borde. Assim como eles fizeram quando foi adotada a SOX, exigiram que houvesse alguém com conhecimento financeiro no borde das empresas. Então, o fato de estarem estudando a normatização desse tipo de colocação, de ter alguém com conhecimento de cyber security no borde das empresas, é uma indicação fortíssima de que o mercado como um todo reconhece que esse conhecimento é necessário, que existe impacto significativo de cyber security na condução do negócio. E essas matérias têm que ser tratadas a nível de borde. Então, sim, eu entendo que deixou de ser uma matéria técnica e passou a ser uma matéria que está no dia a dia dos gestores das empresas no borde, que está na mão do presidente da empresa, que está relacionada com imagem, com posicionamento de mercado.